Queridos irmãos e irmãs, Romeiros, devotos de Nossa Senhora Aparecida, presentes aqui neste santuário a ela dedicado, sejam todos bem-vindos. Com a mesma alegria, com a mesma fraternidade, eu quero acolher todos e todas que estão nos acompanhando pelos meios de comunicação. Eu desejo a todos e todas aqui presentes e os que nos acompanham pelos demais meios de comunicação que esta celebração eucarística que nós estamos rezando nessa tarde de sábado possa nos ajudar a viver melhor a nossa vida cristã, possa nos ajudar a viver uma vida não só com aquela preocupação que naturalmente nós temos de querer nos autossatisfazer, mas aquela vida que também agrade sobretudo, agrada sobretudo a pessoa de Deus. E por fim nós queremos também render graças a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui neste santuário dedicado a Nossa Senhora Aparecida, a Padroeira do Brasil e nos alimentar com a Sua Palavra. Bem-aventurados, aventuradas, somos todos nós que ouvimos, que meditamos e aplicamos a Palavra de Deus. E a Palavra de Deus hoje para nós chama a minha atenção e também chama a sua atenção a respeito de como anda a minha vida oracional. Qual é o valor que eu tenho dado à minha vida de oração? Nós muitas vezes nos preocupamos incansavelmente com as atividades temporais. Todos nós temos obrigações, todos nós temos deveres sociais, para serem cumpridos. E esse corre-corre da vida pode nos distanciar de um momento muito particular para todos nós, que é o nosso momento de encontro com Deus. A oração pessoal, a oração comunitária, que muito nos ajuda na nossa salvação. No passado distante, Santo Afonso, também conhecido como o doutor da oração, chamou a atenção dos seus naquela época e continua chamando a atenção de todos nós nos dias atuais com a sua certeza. A oração é um grande meio de salvação. Para Santo Afonso, aquele que reza, aquele que se coloca com o coração sincero diante de Deus, é sim, merecedor de salvação. Mas aquele homem, aquela mulher que vive uma vida distraído, aquele homem, aquela mulher que vive uma vida só preocupado, preocupada com o aqui e agora, pode, por causa dessa distração, não ser assim contemplado com a salvação. Portanto, rezem sempre, dediquem um tempo a Deus, porque o Senhor, nosso Deus, bondoso, misericordioso, sente-se muito feliz quando alguém se coloca diante dele com o coração sincero e faz a ele os mais diversos pedidos. E ele, né, que tudo sabe, ele que tudo vê, vai socorrer, vai atender cada um na sua necessidade e no seu tempo oportuno. As leituras que nós ouvimos, que foram aqui proclamadas nesta missa que nós estamos celebrando, vai confirmar exatamente isto que eu estou refletindo com vocês, né? Nós temos a primeira leitura, a oração mosaica pelo povo amalicita, que está numa batalha violenta, numa batalha cruel. Então, enquanto um grupo está gladiando, Moisés está com as suas mãos erguidas para o alto, chamando a atenção de Deus, pedindo a Deus por aquele momento difícil que a sua comunidade estava experimentando. Há certas batalhas na minha vida, na sua vida, que só serão vencidas por meio da oração. E no momento em que os braços de Moisés vão se tornando pesados, outros se juntam a ele, e essa oração de um homem somada com as de outros homens se torna uma oração fecunda, se torna uma oração forte e o povo sai vencedor. Há muitas batalhas que nós temos que enfrentar cada dia. Há muitas dificuldades, há muitas tribulações, há muitas perseguições, mas se nós tivermos fé, se nós colocarmos com o coração sincero, diante de Deus, Ele há de nos dar a força necessária para que nós vamos assim, vencendo os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos caluniam, aqueles e aquelas que nos impedem de viver a vida como o Senhor pensou. uma vida feliz, uma vida fraterna, uma vida não só voltada para mim mesmo, mas para meus irmãos e irmãs, principalmente os mais empobrecidos. na segunda leitura vai pela mesma linha, nós temos o apóstolo Paulo, Paulo foi um grande pregador do Evangelho, não tinha uma intimidade orante, e por isso fez muita besteira ao longo dos seus dias. mas um dia o apóstolo Paulo passou por um processo de conversão, ouviu a pregação do Evangelho, escutou o apóstolo Paulo e se converteu, aderiu aos princípios do Evangelho. Então Paulo está dizendo a Timóteo, Timóteo, seja perseverante naquilo que você acredita como verdade, seja perseverante no Evangelho que eu te anunciei, seja perseverante no bem que você já sabe fazer, não esmoreça, não enfraqueça, quanta coisa boa, nós irmãos aqui presentes, irmãs presentes, quanta coisa boa, nós sabemos fazer. O grande problema meu, o grande problema seu e nosso, é que muitas vezes, nós não somos perseverantes, no bem que sabemos fazer. E assim, naturalmente, nós nos inclinamos para o mal, para a maldade, para aquelas questões que ofendem os nossos irmãos e irmãs, e por sua vez, com certeza, vai também ofender o Senhor nosso Deus. Então seja perseverante na sua oração, tenha coragem de testemunhar, aonde você estiver, a sua experiência pessoal com Deus. Falamos de tantas coisas, partilhamos tantas coisas, precisamos também partilhar, a nossa espiritualidade, a nossa intimidade com Deus, pela via da oração. Seja perseverante, na meditação da palavra de Deus. Ah, se nós tivéssemos fome da palavra de Deus, quantas coisas bonitas, nós não seríamos capazes de dizer uns para os outros. Ah, se nós fôssemos perseverantes, na Eucaristia, corpo e sangue de Cristo, quanta caridade, meus irmãos e irmãs, nós iríamos fazer ao longo de nossos dias. Ah, se nós fôssemos homens e mulheres perseverantes na nossa vida de igreja, se nós vivêssemos um ao lado do outro, como nós estamos agora aqui no santuário, de Nossa Senhora Aparecida, como irmãos e irmãs, formando a família de Deus, formando o corpo de Cristo, quanta beleza está na unidade, na diversidade dos homens e mulheres. São maravilhas que nós sabemos fazer. Sejam perseverantes nisto. Não desistam da sua fé. Não abram mão da pessoa de Deus, da sua palavra, da Eucaristia e da igreja. Não abram mão desses princípios, desses valores. Assim como Paulo pediu ao seu grande amigo Timóteo perseverança, eu também vos peço, sejam homens e mulheres perseverantes na oração, porque aquele que reza com o coração sincero é digno, é merecedor da salvação. E se aqui ainda há entre vós alguém que duvida do poder da oração, eu vou concluir o meu pensamento, a minha reflexão, trazendo o ponto do Evangelho. Conta no Evangelho de hoje que uma mulher empobrecida, viúva, duplamente excluída, vai ao encontro de um juiz perverso, insensível, que não está lá muito preocupado com as suas reclamações. Os poderosos não têm tempo de escutar o clamor dos pequenos. Aqueles que detêm o poder não têm tempo para escutar o clamor dos pobres, dos que sofrem, dos injustiçados, porque só estão pensando em si mesmo. Às vezes nós somos como o juiz do Evangelho, insensíveis, incapazes de sensibilizar com a dor do outro, com o sofrimento do outro. Mas aquela mulher é uma mulher perseverante, mesmo não sendo atendida, insiste e bate na porta uma, bate na porta duas, três, sei lá quantas outras batidas. Até que aquela porta se abriu e o juiz, sendo ruim, a atendeu na sua solicitação. Quanto mais Deus, na sua infinita bondade, no seu amor misericordioso, não me atenderá na prontidão, na certeza e na confiança do meu pedido. Se o juiz mal se sentiu tocado por aquela mulher empobrecida, quanto mais o Deus que Jesus nos ensinou a chamar de Abba, papaizinho querido, e que o João chama de Deus amor. Se Deus é amor, Ele prontamente nos atenderá. Crede em Deus, pede e vos será dado, bate e a porta vos será aberta. O nosso Deus é Pai, é bondoso, é misericordioso e está sempre pronto para me atender e atender cada um de vós na sua necessidade. Portanto, sejam perseverantes na oração, porque a oração é um grande de meio de salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. amém. 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 Tchau, tchau.